Vitória São Paulo Um clássico com excelente média de gols, mais de três por jogo O Vitória querendo se manter entre os oito primeiros O São Paulo de técnico novo na busca da reabilitação Vai começar o show de bola em Salvador E você tem todos os detalhes aqui na tela da Globo E para você ligado na Globo falamos aqui do estádio Barradão em Salvador na Bahia Tarde de sábado com muito sol, com muito calor e a promessa de um bom jogo de futebol entre Vitória e São Paulo O Vitória está na oitava posição do campeonato Quer uma vitória aqui para se manter entre os oito que passam para a próxima fase Campeonato que já vai passando para a parte final da sua primeira fase Do outro lado o São Paulo O São Paulo que estreia hoje em jogos do Campeonato Brasileiro O técnico Mário Sérgio O São Paulo que está apenas na décima terceira posição Precisa se recuperar no campeonato Se ainda pretende sonhar com uma vaga entre os oito Que vão brigar pelo título do Campeonato Brasileiro de 98 O Vitória que tem Petkovic Um dos grandes jogadores do futebol brasileiro E o São Paulo que vai procurando os seus melhores momentos Nós começamos a acompanhar as emoções de Vitória e São Paulo Nesse sábado com muito futebol pelo Campeonato Brasileiro E a gente só vai conhecer os detalhes de cada time O Vitória recebe um público excepcional para prestigiar o time contra o São Paulo E vem a fim de complicar a vida do time do Mário Sérgio Marcelo Barucchi O Vitória que vem com o mesmo time que jogou os dois últimos jogos Contra o Inter e contra o Atlético Mineiro A única dúvida era o Sérgio Petkovic Mas ele tinha uma torção no joelho Mas hoje ele está bem, está confirmadíssimo Esse é o Vitória Vamos dar informação no São Paulo com o César Augusto Daqui a pouquinho veio o César para falar do São Paulo O São Paulo que tem aí o Mário Sérgio estreando O time do Vitória está com a sua equipe Então repetindo a escalação O técnico Geninho E a escalação é essa Você vai conferir agora a escalação do time do Vitória da Bahia O time que o Geninho manda para campo No gol, o Sérgio, número 1 O lateral direito, número 2, é Dadico Zagueiro central, 3, Flávio Quarto zagueiro, número 4, Eloy E na lateral esquerda, com a camisa 6, o Esquerdinha O meio campo do Vitória tem Matusalém, jovem, de 18 anos Número 5, Donizete Oliveira, número 8 O craque Petkovic, número 10 E Elivelton, com a camisa 11 No ataque, o Uruguaio Hernandes, com a camisa 7 E Aguinaldo, o centroavante, número 9 O Vitória da Bahia é esse O time com 7 vitórias, 2 empates E 7 derrotas no Campeonato Brasileiro Do outro lado, o São Paulo Que faz uma campanha irregular Uma campanha que o time não consegue se acertar E o Mário Sérgio tenta ser a solução Para o time no Campeonato Brasileiro César Augusto Exatamente a estreia do Mário Sérgio No Campeonato Brasileiro, dirigindo o São Paulo Ele que tem o pensamento do seguinte, se ganhar hoje, briga para ficar entre os 8 Se perder, o pensamento muda Aí briga contra o rebaixamento E o Mário Sérgio faz a sua estreia do Campeonato Brasileiro pelo São Paulo Exatamente contra o Vitória Time que ele praticamente começou a sua carreira como jogador profissional Kleber E o técnico Mário Sérgio define a equipe para esta partida Para este primeiro jogo dele no Campeonato Brasileiro Vamos conferir a escalação do São Paulo Rogério no gol, o número 1 Goleiro da seleção do Luxemburgo Lateral direito, o número 2 é Carlos Na zaga, o número 3 é Rogério Pinheiro O número 4 é Bordom E pela esquerda, outro jogador de seleção O camisa número 6, Serginho O meio campo tem capitão número 5 Fábio Aurélio, que ganha lugar de titular no time de Mário Sérgio com a 8 Fabiano, número 7 E Carlos Miguel, com a 11 Na frente, França, número 9 E Dodô, artilheiro do time, com 8 gols Com a camisa número 10 O trio de arbitragem para este jogo O árbitro vem do Rio de Janeiro Vai aptar o jogo Reinaldo Ribas O carioca Reinaldo Ribas Ele terá como assistentes Reinaldo Barros, que também é do Rio E Mário Sérgio Bancilon, que é do Sergipe E nós vamos acompanhar São Paulo E Vitória na Bahia É mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro de 1998 A bola está rolando no Barradão Grande público aqui em Salvador Para prestigiar o Vitória E para acompanhar a equipe do São Paulo Marcação chega de novo Outro arremesso para o esquerdinha Toque do Uribelto Saiu bem a tabela Com o Matusalém Daí pro Aguinaldo O cruzamento passa pelo Rogério Ao desvio No primeiro lance mais perigoso Do Vitória da Bahia Dando susto no torcedor do São Paulo Vitória começa o jogo em cima do São Paulo Falcão Tem cobrança de falta A equipe de Salvador É de longe Mas assim mesmo O Petkovic Arriscou A bola está em jogo O chute de Flávio A defesa do Rogério Ia falhando De modo impressionante O goleiro do São Paulo O chute saiu E ele estava com a bola quase dominada Mas ela escapou Depois parece que bateu no cotovelo dele E ficou ali Esperando ser tocada para a rede Chegou a zaga do São Paulo O isolou O Miguel passou da linha da bola E acabou perdendo a jogada Nesta segunda estreia A nova novela da seis Pecado Capital Vem o Vitória Vem o Zé Carlos Chegando na marcação do Elivelton Mandando a bola para fora Fica escanteio para o time baiano Tem mais um gol lá em Natal Daqui a pouco você vai conferir Vasco estava ganhando o jogo 1 a 0 Ou aumenta o time do Vasco Ou o América empata Vai para a cobrança de escanteio O Esquerdinha Ela passou pela zaga Pelo ataque Caiu no Petkovic Ele traz para o pé esquerdo Quando bateu A bola tocou no Rogério O São Paulo não consegue aliviar Não consegue afastar Está aí de novo o Petkovic Bola para o Hernandes O bateu cruzado Ela já tinha passado pelo goleiro Quando chegou o Serginho Para mandar para fora Para escanteio Falta bem cobrada 1 a 1 no placar E esse gol do Zezinho Foi o gol de número 500 Do Campeonato Brasileiro de 1998 Aqui nós passamos de 30 minutos Vamos chegando a 30 e meio 0 a 0 Olha o Vitória Com o perigo Está normal Gol Gol de Hernandes Do Vitória Esse nome já disse Esplode a festa baiana no Barradão E por mais que você pudesse ter dúvida Qualquer dúvida de posição irregular Do ataque do Vitória O toque do zagueiro São Paulino para trás Deixou o Hernandes na cara do gol E ele faz E ele faz 1 para o Vitória 0 para o São Paulo Veja aí outra vez E esse tipo de lance Arnaldo Cesar Coelho Esse sim Tira o impedimento de qualquer um A regra é clara Para ser impedimento Tem que ser passada a bola Por um companheiro Mas quem passou Foi o capitão Um adversário Portanto Gol legal Faz o terceiro gol dele Em três jogos No campeonato Três gols Do uruguaio Hernandes 23 anos de idade E vem agradando O torcedor baiano O Vitória na frente Paulo Roberto Palcão No momento que São Paulo Tinha equilibrado os jogos Começava a jogar um pouco mais Dificultando as jogadas Do Vitória Mas o lance Infeliz do capitão Foi cortar uma bola Que o Bordão ia sair com ela Acabou metendo o Hernandes Na frente do Rogério O Vitória estava bem melhor Não fazia gol Quando São Paulo Melhorou o Vitória Fez o gol Assim é o futebol Nós vamos chegar a 33 minutos Daqui a pouco O Vitória na frente No Barradão 1 a 0